Fala pessoal, eu sou Francine Marques Oliveira e você está no meu canal Universo Particular. Olha eu aqui de novo, fazia muito tempo que eu tinha lançado o vídeo, decidi me comprometer com vocês e pensando em retomar o canal em 2023, voltar a falar de literatura aqui no canal, então, separei alguns livros como meta, tenho certeza que eu vou flopar para variar, porque desde que eu comecei esse canal, eu acho que eu nunca consegui concluir uma lista minha de meta de leitura, é impressionante, eu acabo colocando outros livros na frente, vai me despertando interesse por outras obras e acaba que eu deixo passar, mas eu separei aqui, como um bom leitor, comprometido com a literatura nacional, eu separei apenas obras de literatura nacional e gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários quais desses livros vocês já leram, qual que eu devo ler primeiro, tá? Vai ser assim uma lista bem descomprometida, se Deus quiser vai dar certo, então vamos lá. Separei aqui dois livros do Rubem Fonseca, o Seminarista, que é acho que o mais conhecido dele, o Rubem Fonseca muito conhecido, e separei também Pequenas Criaturas, adquiri essas duas obras esse ano e estão ali na estante só aguardando o momento, então decidi que em 2023 vou tentar ler essas obras e quem sabe trazer resenha dos livros que mais me agradarem. Vou também fazer um projeto do Mário de Andrade, porque pasmem, ainda não li nada do Mário de Andrade, tão conhecido na nossa literatura nacional, então vou ler Por Que Ler Mário de Andrade, da escritora Maria Augusta Fonseca, para me auxiliar a compreender esse autor, e separei duas obras dele também, Contos Novos e Obra Imatura. Ele é muito conhecido por sua obra Macunaíma, mas eu decidi começar por essas outras obras, que não são tão faladas também na internet, e eu sinto que nós precisamos conhecer mais os nossos escritores. Do Monteiro Lobato eu separei Negrinha, que é um livro bem polêmico do Monteiro Lobato, adquiri algumas obras da Príncipes, que é uma editora que tem feito um trabalho muito bacana, eu tenho gostado, assim, da diagramação, da capa, do papel que eles usam. São livros econômicos que você pode doar, dar de presente, repassar, depois que você lê. Separei também O Guarani, do José de Alencar. Eu me lembro que esse foi um dos primeiros livros que eu li na minha adolescência, e que me despertou muito gosto pela literatura também. Eu me lembro, assim, daquela questão indianista, né? Aquela questão, assim, do índio como herói nacional, do José de Alencar, e eu amei, assim, esse livro quando eu li. Não sei qual será a minha impressão, né? A gente vai evoluindo, vai mudando os nossos gostos, então eu não sei. Se você já leu O Guarani, comente aqui o que você acha. Vai ser uma releitura. Eu não sou muito de reler livro, não, gente. Eu gosto de ler coisas novas e não tenho muita paciência para estar relendo o livro. Eu tenho que gostar muito de uma obra para reler. Então, como eu quero ler obras nacionais em 2023, eu tenho aqui, então separei O Guarani, do José de Alencar. E também do Machado de Assis, que não podia faltar, eu separei três obras do Machado, também da editora Príncipes. Está muito bonita essas capas. Dom Casmurro, o mais conhecido do Machado, nosso bruxo. Kinkas Borba, que também vai ser uma releitura. Eu me lembro que eu li no Ensino Fundamental, foi no Ensino Médio, não me recordo bem. E eu gostei, tenho uma recordação boa, assim, dessa obra. E Memórias Próximas de Bairras Cubas. O livrinho está tão bonitinho, gente, e é tão baratinho que, tipo, não tem como você não comprar, porque é barato e a gente sabe que a literatura é de qualidade. Então, essas são as obras que eu separei para 2023. Torçam por mim para dar certo. E quem sabe o canal não volta no ano que vem. Eu realmente, às vezes, sinto falta de falar de literatura aqui no canal. Então, vamos ver. Se o trabalho permitir, né? E se eu estiver com saúde e disponibilidade, vocês me verão mais aqui no ano de 2023. Eu quero desejar a todos vocês um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, com muita saúde, muita paz, muita prosperidade. E que Deus nos abençoe e nos dê muita saúde e muita literatura de qualidade. Beijo no coração e até a próxima. Valeu!